Olá pessoal, esse é o canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui e eu sou a Nayara, que vocês já conhecem. Se não conhecem ainda, cliquem nos demais vídeos para me conhecer. E o livro de hoje é Aventuras de Tomé Pires, enviado gentilmente pela editora Dublinense, que é a editora parceira do blog. Aventuras de Tomé Pires se passa no século XVI, mais especificamente em 1517, o ano que começa a narrar as aventuras dele aqui. Tomé Pires é convocado pelo rei de Portugal, Dom Manuel, o Venturoso, ele estava nas Índias e foi convocado para ir à China, para, digamos assim, observar aquela região e avaliar se seria possível, se seria vantajoso também, estabelecer relações comerciais entre Portugal e a China. Bom, Tomé Pires é boticário, botânico, diplomata, naturalista, ele é praticamente um faz-tudo. E embarca nessa viagem junto com seu sobrinho, Fácil, e uma grande comitiva entre elas, entre as pessoas presentes, três frases que tinham uma missão muito clara de cristianizar, digamos assim, as pessoas vão lá na China. Mas o que acontece, né? Ele sai de Portugal com uma missão muito clara, avaliar aquela região, conhecer os costumes e ver se valeria a pena ou não estabelecer relações comerciais com aquele território tão rico, tão exótico e tão diferente. Mas só que, sabe aquela história de quando você vai para um outro universo, você nunca volta ou você nunca fica exatamente como você era e nunca deixa o lugar exatamente como ele era? Pois é, esses mundos começam a se misturar. O mundo português e o mundo chinês começam a se mesclar, se misturar, se conhecer melhor, deixando marcas tanto em portugueses quanto em chineses. Inicialmente, Tomé Pires e sua comitiva se estabelecem em Cantão, né? Não é especificamente... O foco deles, o objetivo deles é Pequim, onde eles iriam até a cidade proibida, né? Para encontrar com o Filho do Céu, que é o imperador, e aí sim estabelecer uma possível relação comercial. Mas inicialmente estabelecem-se em Cantão, porque esperam uma autorização do Filho do Céu para ir na cidade proibida. Essa autorização demora e o tempo vai passando, passando, passando. E Tomé Pires, como era um homem muito curioso, um estudioso de culturas, de modos, de costumes, ele passa a tentar conhecer a cultura chinesa. Acho que a Norma Ramos faz uma coisa muito interessante, porque ela traz de forma bem curiosa, ela vai costurando esses elementos da cultura chinesa e os elementos da cultura portuguesa também, a sua história. Esse é aquele tipo de livro que é um romance histórico, em que alguns elementos são verdadeiros, como é o caso do Tomé Pires. Realmente existia um Tomé Pires, que foi um representante de Portugal em outras terras, em terras novas, digamos assim, desconhecidas da Europa. Mas outros personagens, outros acontecimentos não foram reais. São acontecimentos que ela foi construindo para criar o ambiente, o enredo do seu livro. Mas ela faz isso de forma muito legal, porque você fica até confuso num sentido bom. Você não sabe bem o que é verdade e o que é ficção. Eu acho que ela só pecou um pouco, porque às vezes exagerava nessa vontade de trazer para a gente a cultura chinesa, de apresentar curiosidades e elementos, e às vezes acabava ficando didático demais. Mas isso não ocorreu na maior parte do livro, não. Acho que na maior parte da narrativa ela conseguiu trazer esse tom, trazer essas informações interessantes, essas curiosidades sobre a China, e confrontar, digamos, essas curiosidades. O costume chinês com o costume português mostrar as diferenças, as peculiaridades de cada um. Mas ela conseguiu, na maior parte do livro, fazer isso de forma interessante. Em raros momentos isso se tornou um pouco arrastado, digamos, comprometendo, teve uma quebra. Em raros momentos teve quebra nessa narrativa da Norma Ramos. Como eu falei, eu gosto muito de livros que narram viagens exploratórias. Me dá uma certa nostalgia, uma melancolia, como se fosse uma saudade de uma coisa que eu nunca vivi, na verdade. Porque eu faço parte de um mundo em que praticamente tudo já foi descoberto. Talvez por isso que a gente agora se volte tanto para o interior e não mais para o exterior. Porque agora é a vez de colonizar e descobrir nós mesmos. Sei lá. Mas eu gosto muito desses livros que contam, né? Eu acho esse olhar do viajante, do explorador, no sentido não de destruir o lugar, claro, mas do explorador de culturas, do explorador no sentido de descobridor de coisas novas. Descobridor de ambientes, de culturas. A reação do Estácio e do Tomé Pires, quando eles veem flores que nunca viram, quando eles veem o avanço tecnológico, digamos assim, que existe na China e o quanto a Europa estava atrás, né? É interessante ver isso, esse descentramento. Tomé Pires e Estácio chegam na China achando que vão encontrar um território bastante selvagem porque eles vêm da Europa, eles vêm do centro do mundo. E o choque deles é justamente esse, de que eles chegam na China e dizem Mas peraí, enquanto na Europa a gente anda por estradas enlameadas, em que as carroças afundam, os cavalos quebram as patas porque está muito difícil o acesso, aqui eles têm estradas pavimentadas, digamos assim, eles têm toda uma organização de irrigação para o arroz e para as suas culturas, eles têm toda uma organização social bem complexa, bem diferente do que tem na Europa. Então eles ficam chocados com isso, que é bem essa imagem do explorador, né? De que ele está saindo do seu mundo altamente civilizado e vai chegar no mundo selvagem. Quando chegar lá não é isso, né? É um mundo com costumes diferentes, com atos diferentes, com organização social diferente, sim. Mas muitas vezes mais avançado do que a sua, que você achava que era o supra-sumo da civilização. Esse encontro é muito interessante e a Norma Ramos traz isso aqui de forma bem bacana. Então, como eu falei, eu gostei da narrativa da Norma Ramos, achei o enredo, a história em si consistente, gostosa de ler, uma narrativa fluida, pecou em alguns momentos, como eu falei, acho que o excesso de entusiasmo dela em trazer curiosidade sobre a China tornou em alguns momentos a história bastante didática, no sentido ruim, né? No sentido de uma quebra de narrativa para explicar alguma coisa. Como novela, que você está assistindo o capítulo e de repente aparece um merchan no meio que não tem nada a ver. Você pergunta, oi? Mas isso não aconteceu na maior parte do livro, por isso ele continua mantendo o mérito de uma boa narrativa, de uma boa história. Os personagens, eu não achei muito carismáticos, assim, eu não consegui me apegar tanto aos personagens, mas embora eu não tenha conseguido me apegar, foram personagens interessantes, né? Tem uma, como eu falei, você tem personagens que representam a cultura portuguesa e personagens que representam a cultura chinesa e personagens que vão representar o interlaçamento entre as duas culturas também e eu acho que a Norma soube fazer uma descrição e uma apresentação interessante desses personagens. Acho que é isso, foi um livro que me surpreendeu positivamente, eu escolhi, eu solicitei pela capa, pela sinopse geral, né, que envolvia viagens exploratórias, mas me surpreendeu positivamente porque eu não esperava que a narrativa da Norma Ramos fosse tão gostosa de ler. Eu me sentia realmente na China, viajando junto com Tomé Pires e Estácia, a comitiva, né, vivendo os percalços que eles viveram. É um livro que foi divertido em muitas passagens, né, me instruiu bastante. Eu nunca tinha lido nenhuma história que tivesse a China como foco, então eu achei bem curioso, bem bacana, bem interessante. A diagramação do livro, o livro tem folhinhas, além dessa capa linda, né, ele tem aqui por dentro também mais desenhos de mapas, ele é muito bem cuidado. Essa é a Norma Ramos, ela é uma autora de mais idade, não sei se tem a idade aqui dela. Ela nasceu em 1928 e começou a carreira de escritora um pouco mais tarde, inclusive o organizador, né, o editor, aliás, o editor, conta aqui que ela começou a carreira tarde porque ela era casada com um diplomata e esse marido dizia que só existiria na família um escritor, que era ele. Então ela teve que guardar muito tempo seus escritos e um dia, assim, depois que esse marido já havia falecido, ela estava consultando coisas antigas, baús antigos, cheios de papéis e encontrou seus escritos. Foi aí que ela começou, né, com o apoio da família e dos amigos, a trazer de volta esse amor pela escrita, pela literatura. E aí começou a produzir coisas bem interessantes, entre elas, esse livro que eu achei muito bacana, né. Deixa eu ver o que mais. Sim, as folhas são amarelas. Sim, tem um detalhezinho, cada começo de capítulo, além de ser escrita em numerais romanos, tem uma caravelazinha desenhada, né, símbolo de Portugal. É muito, muito, muito bem cuidado, né. Tem um, acho que é o Cruz de Malta, que chama, não sei, né. Então é um livro bem bacana, ele tem 300 e... Deixa eu ver... 300, não, desculpa. 253 páginas, não é muito grosso. E de leitura rápida, fácil e muito gostosa. É isso, eu recomendo a leitura de aventuras de Tomé Pires. Eu recomendo que vocês embarquem nessa viagem junto com Tomé Pires e descubram esse lugar exótico e tão atraente que é a China. Um beijo e até mais. Tchau.